Fala minha galera, começando mais um vídeo aqui no canal Emi Pereira, galera, e eu quero falar pra vocês sobre o 13º do iFood. Oi Emi Pereira, o iFood tá pagando o 13º? Galera, calma, ainda não, eu quero explicar uma coisa aqui pra vocês e mostrar uma proposta que eu tenho, tá, de entregador pro iFood. iFood, eu sei que a gente depende muito de vocês, a gente depende muito, mas você pare um pouquinho e pense e ajude a gente, pelo menos dessa forma. Eu sei que a taxa, eu sei que a taxa não vai aumentar, então a gente tá pedindo outra coisa. Vamos dizer, galera, que você trabalha no iFood de moto, você sai de manhã e não sabe se volta, você pode sofrer qualquer acidente, você pode ser roubado e você não tem dinheiro pra comprar. E por que, Mi Pereira, você tá falando de 13º? Vamos dizer, galera, que cada entrega, o iFood tira 50 centavos, de cada entrega. Quando chegar no final do ano, ele ter um dinheiro já guardado daquele entregador, pra quando chegar no final do ano, o iFood devolver aquele dinheiro que ele tirou. De cada entrega, 50 centavos, se somar mil entregas durante um ano, você vai ter 500 reais. Vamos dizer que você for roubado com Deus livre, sua moto quebra e você não tenha dinheiro em mão. Você solicita pro iFood, o iFood lhe devolve aquele dinheiro que ele tirou. Não sei o que isso significa, galera, um décimo terceiro. Final de ano, todo final de ano, ele paga o décimo terceiro. De acordo com aquelas entregas que a gente fez, como eu falei pra vocês, não é obrigado você tirar muito. Não é obrigado você tirar do seu dinheiro da gente. Não, de cada entrega você tira 50 centavos. Entenda o lado de entregador, de um pai de família. Que quando chega no final do ano, ele teja algum dinheiro. Imagina, como eu falei pra você, ele fica doente, ele fica sem trabalhar no iFood. Como eu fui roubado. Eu não tinha dinheiro em mão pra comprar o telefone. Fiquei mais de uma semana parado. Imagina aí eu já dois anos no iFood e tivesse esse dinheiro já guardado lá no iFood. De cada entrega, você vai sentado. Eu já tinha comprado o telefone. Imagina você que tem uma bike roubada, que eu já vi vários entregadores com bike roubada. E ficar sem fazer entrega porque não tem dinheiro pra contar a bike. Ou então você que é entregador que já caiu de moto, como eu conheço já uns 13 aqui em feira. Caiu de moto fazendo entrega do iFood. E não receber nada. E tendo aquele dinheiro lá já guardado, ele poderia ter aquele dinheiro lá dele mesmo. Que o iFood, que ele solicite, que o iFood pague a ele. Isso é um décimo terceiro e isso ia ajudar muita gente. Muita, muita. Eu sei o que é chegar na pele, ser roubado e não ter dinheiro pra comprar um telefone e ficar sem rogar. E ter quem colocar comida dentro de casa, quem pagar minhas contas, minha esposa. Minha esposa, seu pai ou sua mãe. Por quê? O iFood não tem o décimo terceiro. Se ele tivesse esse décimo terceiro, eu estaria livre. Roubou com Deus livre e eu fui lá e ia comprar outro. No outro dia eu tava rodando. Mas eu passei semanas sem rodar. Por causa que se o iFood tirasse 50 centavos de cada entrega, ia ser ótimo. Pra o final do ano, ele poder devolver a gente. Essa é a minha proposta que eu tenho de entregador pro iFood. Se você vê, você analisa bem direitinho aí. Se você for entregador, pense bem no que eu falei agora. Um décimo terceiro pros entregadores do iFood. O iFood já tem nome. O melhor aplicativo do Brasil. Imagina aí com o décimo terceiro pros entregadores. Obrigado.